tá me embrulhando o estômago aqui, pessoal eu sei que vós está aqui me ouvindo eu só não entendo da vossa presença aqui nesse local houve um acompanhamento de verdade como isso é possível e o porquê da vossa habitação aqui? existe algum espírito maligno aqui nesse local? então que se apresente agora perante a mim aqui opa, 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 olha aquilo olha aquilo lá pessoal, olha aquilo olha aquilo, cara, dá uma olhada, olha aquilo olha isso, cara, impressionante olha aquilo, certo? Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, para quem conhece aqui é Invocação do Mal. Um lugar hiper mega pancada onde há muito tempo atrás eu conheci aqui o local devido a indicações, certo? E realmente tiveram aparições que eu acabei presenciando aqui no local, certo? Muitas pessoas me perguntam ainda por que Invocação do Mal, sendo que Invocação do Mal era aquela casa de madeira, certo? Aquela casa de madeira, algo acompanhou eu aqui, certo? Tive um recebimento daquele vestido. O vestido foi deixado aqui no local e até hoje nunca mais devolvido. Também existe um vestido azul, certo? Que eu sempre trago, deixo ele antes da gravação ali. E é pancada as coisas que acontecem aqui, pessoal. Eu vou estar explicando para vocês que estão chegando no canal, porque tem pessoas que estão se inscrevendo aí, chegando agora no canal. Muito obrigado para vocês que estão se inscrevendo aí. Tamo junto. Não esqueça de deixar o like, hein, pessoal? Deixa o joinha aí que está precisando. Não custa nada. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo ficam entretidas com o vídeo, por ser forte, certo? Mas às vezes acabam esquecendo de colocar o joinha. Eu já fiz uma pesquisa aí pelas ruas, né? Vendo qual que é a reação das pessoas e acabam assistindo o vídeo inteiro e acabam esquecendo de pôr o joinha. Então não esquece de deixar o like, pessoal. Isso é importante. Eu agradeço aí o carinho e o reconhecimento de todos vocês. Bom, pessoal, eu tive momentos bizarros e sinistros aqui nesse local, que já me arrepiaram muito. Eu guardo isso na minha memória e não vou esquecer nunca, porque foram pancados os momentos aqui no lugar. Algo existe aqui e está paralelo ao local, onde assombra. E eu uso da minha média unidade para estar entrando em comunicação com isso. A minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Ok, pessoal? Então é isso. Eu vou estar entrando aí no local, certo? Porque a última filmagem... Opa! Porque a última filmagem que eu fiz aqui nesse lugar, assim que eu cheguei com o carro, eu já fui surpreendido com umas abelhas gigantes. Certo? Para quem não notou, eu vou estar mostrando hoje dois tipos de abelhas que eu acredito que estejam aí. Mas aquela abelha gigante, eu acredito que não está aqui, porque senão ela já teria me atacado. Ok, pessoal? Foi complicado mesmo tomar aquelas ferroadas, mas é isso. As pessoas dizem marimbondo, né? Beleza, então tá. Eu vou estar me aproximando do local, vendo se eu já sinto algo aqui, certo? O lugar é bizarro, pessoal. Certo? Porque aqui é invocação do mal. E eu vou estar dando algumas explicações de algumas coisas que eu já passei, mas é só aqui no começo. Certo? E depois eu já caio para dentro. Ok? Isso é só para as pessoas que estão chegando, pessoal. E eu espero conseguir algo para vocês hoje. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E aí O que é isso? 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 Não, antes desse vídeo no YouTube Vocês não tem noção que eu já passei na vida Estou tendo um sentimento de algo tocando aqui na minha perna nesse momento Mas a presença que acabou de chegar aqui ou estava próxima foi bizarro Você tá louco? Aqui ó, da última vez eu deixei a lanterna aqui Certo? Dessa forma Ok ó Eu deixei a lanterna aí e... Ah, daquela abelhona Olha aí Essa aqui não vai me ferroar não Olha aí Olha o tamanho Olha isso Quando eu falei que as ferroadas estavam latejando Tiraram barato, né? Você é louco Mas parece que tá chegando dessas abelhas aqui sim, pessoal Tô vendo voar mais abelhas aí, ó Certo? Dessas abelhas a cavalo que eu falo aí As marimondo que vocês falam aí Aqui tava cheio daquelas abelhinhas pretas Certo? Deixa eu fazer um negócio aqui, pessoal Deixa eu diminuir aqui a A força da lanterna Porque eu não quero que essas abelhas venham pra cima de mim, não Certo? Mas não gostei Três já foram Continuando a explicação aqui Eu tava falando da lanterna que tava lá e tinha muitas abelhas Existem três tipos de abelhas aqui, pessoal Que eu tô vendo Essas aí que vocês acabaram de ver Essas aqui, ó Que tem A bundinha tem três faixinhas Amarela Que dói também Eu peço licença aqui do local E existe As que tão aqui atrás desse sofá Que são bizarras, pessoal Que são bizarras, pessoal Opa Escuta Olha isso Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tem algo aqui em cima Tem algo aqui em cima Cara, eu tô arrepiado Esse lugar aqui é bizarro, pessoal Eu vou me aproximar aqui Olha isso Essas abelhas aqui Deixa elas quietas aí Você é louco Ainda mais esses troços Deu não arrastar aqui Não é legal não Tem algo aqui em cima Tá aqui, ó Tá andando Tá andando aí em cima Tá andando aí em cima, pessoal Vocês não tem noção, ó Tá andando aí em cima Tá andando aí em cima Eu vou pôr mais claridade aqui Eu sei que vós Tais me ouvindo Cara, que impressão de algo Vai pôr a cabeça ali, cara Eu tô de uma forma Que vocês não tem noção, cara Tá andando aí Uau, uau, uau Cara, olha o jeito com essas abelhas Opa Opa Quem é que você tá aqui? Se comunica comigo Quem está aqui? O que é vós? Quem é você? O que é vós? Um lugar repleto de animais peçonhentos Escorpião que eu peguei aqui na parede Acabei macetando ali Você é louco esses buracos assim? Você pode ter certeza, cara A cobra entra aqui fácil Aqui há muito tempo atrás Havia essas três montes aqui de tijolo De tijolo O que é que esteja aqui nesse local? Se comunica comigo? Você está querendo dizer algo pra mim? Eu sei que tem algo aqui próximo Eu sei que existe algo aqui que possa estar me mostrando O porquê da vossa presença aqui Está querendo me dizer algo? Então apareça aqui Está me embrulhando em estômago aqui, pessoal Eu sei que vós está aqui me ouvindo Oi? Eu só não entendo da vossa presença aqui nesse local Houve um acompanhamento de verdade Como isso é possível? E o porquê da vossa habitação aqui? Existe algum espírito maligno aqui nesse local? Então que se apresente agora perante a mim aqui Opa, 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 olha Olha aquilo, olha aquilo, olha pessoal Olha aquilo, olha aquilo, cara Vamos gravar aquilo Olha isso, cara, impressionante E o porquê da vossa Opa, 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 olha aquilo Olha aquilo, olha pessoal Olha aquilo, cara Olha isso, cara Impressionante Olha isso, cara Olha isso Cara, eu ouvi algo aqui impressionante, pessoal Ai, minha nossa Eu ouvi algo impressionante ali, pessoal Cara, você é louco? Opa, escuta, escuta, escuta Escuta Ai, cara, minha cabeça vem doer bastante agora, pessoal Vocês não tem noção? Não Opa, cara, que odor horrível Cara, que odor horrível Cara, eu ouvi algo aqui, eu ouvi algo aqui Eu ouvi algo aqui, cara Eu ouvi algo aqui Cara, eu sei que tá próximo a mim aqui Eu sei que está próximo a mim aqui Ai, minha nossa Cara, que cheiro forte Que cheiro forte, pessoal Opa, 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 opa Nossa, é louco Ai, minha nossa Opa, opa Eu tô vendo lá Eu tô vendo lá, pessoal Olha aquilo Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo Não, 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 não Não, não... Agora, vai tu me não A CIDADE NO BRASIL 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 aqui, e pelo que eu estou entendendo, eu tenho autorização de estar entrando em comunicação com o que há aqui no local, porque a tua aparição obscura aqui do lugar, me traz o sentimento de tristeza, mas eu sempre estou voltando, eu não sei o porquê, mas eu sempre estou voltando aqui no local, escutei, qual a natureza de tudo isso, espírito, quem é que está aqui, me diga, quem é que está aqui, opa, opa, olha o negócio, cara, que sentimento horrível, cara, olha isso, olha isso pessoal, cara, dá uma olhada naquilo, olha isso pessoal, dá uma olhada nisso, olha aquilo, olha aquilo, olha isso, ruim, ó, 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 ó ó, ó ó ó, ó, ó 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 Polícia! Polícia! Impressionante, impressionante, pessoal! Cara, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Olha isso! Cara, 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 olha isso! Agora, olha isso! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Olha lá, pessoal! Olha lá, cara! Opa! Cara, olha as abelhas voando! Olha isso! Olha isso, cara! Cara, olha isso, monotote de abelha! Olha isso, pessoal! Você é louco! Cara, você é louco! Minha cabeça está doendo muito, pessoal! Eu estou finalizando o vídeo aqui, ok? Até a próxima! Mais um Memória! Só o meu lado, não! E aí Se inscreva. Apoi os olhares, vejo o corredor, as minhas batem de um coração, Ouvir dos atunilando a escuridão. Passos que marcam a intensidão, Esforro aos lábios, meu somato da destruição. Cavalco doente, sete, sombra escuros, anjos, Esgarrados, chafas, limpos, a somato de desejar. A noite se derral, por várias, Vem serras, vai com galhos, a sítio estranca. Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás, Nem poder voltar. Olhares, vejo o corredor, as minhas batem de um coração, Ouvir dos atunilando a escuridão. Passos que marcam a intensidão, Esforro aos lábios, meu somato da destruição. Cavalco doente, sete, sombra escuros, Os anjos, esgarrados, chafas, limpos, a somato de desejar. A noite se derral, por várias, Vem serras, vai com galhos, a sítio estranca. Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás, Nem poder voltar. Nem poder voltar.